Fala aí meus queridos e queridonas, tudo tranqs? Aqui tudo tranquilo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, o cara do TI. Bom galera, antes de começar o vídeo de hoje, eu quero pedir encarecidamente que você já deixa seu like, se inscreva no canal, ativa os sininhos que isso é de suma importância, tá bom? E veja se você está alugado aqui na conta do YouTube, isso, porque segundo os meus analíticos aqui, é uma boa parcela da galera que não está alugada na sua conta do YouTube, isso mesmo. E isso daí dá um gás aqui no canal, dá relevância e a gente sabe qual é o público, beleza? Bom, sem mais enrolações, bora lá para o vídeo. Bom meus queridos e queridonas, o vídeo de hoje é, vamos dizer assim, um complemento de uma saga, né, vamos dizer assim, que vem, vamos dizer assim, batalhando junto lá com o pessoal do Diolinux, né, também junto da comunidade Lanux, de como instalar ou como tirar o maior proveito da sua placa de vídeo da NVIDIA, né, com os drivers proprietários deles, né, então, um monte de gente que chega lá no meu vídeo antigo que eu ensino, né, como instalar o drive da NVIDIA, né, tem muitas dúvidas, tem pessoal que chega com placa antiga que o sistema instala o drive mais recente, aí não tem compatibilidade, dá um monte de BO e eu fiz um artigo lá no Diolinux, né, para sanar isso de vez e utilizando como base um pouco a minha experiência e também o site da própria NVIDIA, tá bom? Então, vou mudar aqui a minha tela, tá bom? O site da NVIDIA é esse, né, o artigo é esse aqui, depois eu deixo aí o link na descrição. Eu vou estar utilizando como modelo a minha placa de vídeo do meu notebook, né, que é uma GTX 960M e eu vou usar como exemplo, né, também como eu usei como exemplo lá no artigo que eu escrevi a placa de vídeo GT640M, que é do notebook do Dio, né, então, como é que vai funcionar? Primeiro eu vou explicar como você vai instalar um pouco rapidinho, porque já tem o vídeo de instalação, né, que eu vou deixar o card aqui em cima, de como você já habilita o drive na hora de você instalar o seu Linux. Então, é uma caixinha que você faz um check, né, clica nela, que ele já vai instalar o drive para você, ele já vai fazer todo o procedimento, tá bom? Essa é a explicação de como instalar. Agora a gente vai ver se realmente instalou o drive para a sua placa de vídeo, tá ok? Então, a primeira parte, eu já até deixei aqui aberto, você vai abrir o drivers, isso mesmo, o drivers, por exemplo, do Ubuntu ou do Mint, né, a base aí do Ubuntu, ou na sua distribuição que você estiver utilizando, então, por exemplo, Fedora, OpenSUSE e tal, então você vai nessa parte para ver se o drive está instalado. Por exemplo, no meu caso, é a versão 440 mais recente e que minha placa suporta, tá ok? Quando eu instalo o sistema em si, ele vem habilitado no OVAL. Se for fazer coisa básica, beleza, toca o barco e show de bola. Mas se for fazer, por exemplo, jogar, fazer interação de vídeo ou qualquer outra coisa, ele não presta, vamos dizer assim, né, ele é muito limitado. Aí, por exemplo, notebooks híbridos, né, então, Então, para funcionar com total parcimônia, né, ou se não, com total fluidez, com todos os recursos, a sua placa de vídeo tem que ter suporte, pelo menos, o Drive 435, se não me falha a memória, né, Então, também vou deixar lá no link, né, do artigo que eu fiz, também tem lá para ver se a sua placa suporta ou não e tudo mais. Então, aqui, se você, na sua, por exemplo, no meu tem o 440, o 390, que é a versão Legacy, né, vamos dizer assim, E aqui o Drive 435, que é exatamente porque a minha placa de vídeo suporta a tecnologia Prime, né, que é onde você faz o offload e tal. Toda aquela novela das híbridas está chegando ao fim, né. Mais uma coisa, por exemplo, o Drive 450 vai habilitar, por exemplo, o pessoal da série GTX 1000, né, acima da série 1000, poder utilizar dois monitores que estavam tendo essa incompatibilidade, né. Mas, voltando aqui ao meu caso, então, por exemplo, o meu 440, né, que está nos repositórios do Ubuntu. Eu já vi lá no site da NVIDIA que ele aceita o 450, só que eu vou esperar o Ubuntu disponibilizar. Mas você pode instalar o Drive, só conta e risco, tá, você segue lá as orientações da NVIDIA, tranquilo. Mas, vamos esperar o Ubuntu, né, no meu caso, a disponibilizar. A gente viu, está aqui certinho, mas você viu que está com algum problema, não está dando, como é que fala, performance e tudo mais. A gente vai entrar no site da NVIDIA e vai conferir quais são os Drives disponíveis para a sua placa de vídeo, né. No meu caso, eu poderia utilizar essa parte aqui de cima, ele vai me dar o Drive mais recente. Então, por exemplo, aqui o meu não é o Titan, é o GeForce. Aí, a gente vem aqui na série 900M, né, aí aqui eu vou mudar para Linux, né. Aí, aqui eu vou pegar a minha, que é a 960, tá aqui, tá. Aí, eu vou colocar procurar. Tá vendo, ó, já deu 450, então, muito, muito em breve, né. Ou, quando você já estiver assistindo esse vídeo, já vou estar com o Drive novo, tá. Mas, a gente vai fazer o quê? A gente vai vir aqui, ó, Betas e Archived Drivers, tá. Isso quer dizer o quê? Ele vai dar todas as versões, né. A gente faz a rebusca, né. Então, a gente vem aqui, por exemplo, no meu caso. Vou aqui na série que eu quero, né. Então, eu vou colocar aqui Linux 64 bits. Aí, eu vou colocar a minha, que é a 960, tá ok. Aí, você está vendo, ó, tem aqui o recomendado, o que tem certificação, versão beta, o que já está entrando no longo suporte, tá. Vou dar aqui procurar. Estão vendo, ó, que ele dá uma lista de Drivers compatíveis com a minha placa de vídeo, né. Então, ele sempre vai estar do último lançamento para o último, tá. Então, vai ser o último lançamento até a última versão lá, que é de longo suporte e tal. Então, aqui eu tenho 450, 440, 100, que é o que eu estou usando agora, né. E aqui, algumas versões que já lagaram, né. Ou não tem, eles não estão mais fabricando, estão mais desenvolvendo. Vocês podem conferir aqui na data de lançamento, beleza. Então, vocês veem, ó, 450, 440, 100 e a 390, 1, 3, 8. Show de bola, esses são os três principais Drivers, que aparecem lá no Gerenciador de Drivers, né. Que vocês podem ver. Aqui, ó, é exatamente esse. Uma correçãozinha que eu gostaria muito que o Ubuntu trouxesse, parece que vai chegar nas futuras versões, é que, em vez de ter esse layout, vai ter lá 440, 100, tá, 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 do jeito que a gente vai entrar no site da NVIDIA, beleza. Aí, vamos supor, vamos supor que você tenha uma placa de vídeo antiga, igual a do meu amigo Dio, lá, a GT 640M, né. Aí, o que a gente vai fazer? Aproveitando aqui, a gente pode procurar, ó, por exemplo, a gente pega aqui na série 600, ó, a gente vem aqui, tá, GT 640, peraí, só um minutinho. Deu um tilt aí, peraí, só deixa eu ver, tá. Então, a gente vem aqui na 640, ó, essa daqui, dá um procurar. Tá vendo, ó, ele tem, ó, o último drive disponível 390, isso mesmo. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que, por exemplo, você tá utilizando um notebook híbrido, e ele apareceu que o último drive é o 390.138, quer dizer que a tecnologia offload não vai funcionar de uma forma como a NVIDIA prometeu. Eu já vi muitos casos, né, que tá nesse parâmetro, a pessoa conseguiu instalar o drive, aparece lá o on-demand, do jeito que eu já mostrei aqui várias vezes no vídeo. Só que, por exemplo, a placa da NVIDIA fica ligada toda hora. Isso quer dizer o quê? Você instalou o drive e teve o NVIDIA settings habilitado pra você. Só que, como a sua placa de vídeo não tem suporte pra essa tecnologia, é um falso positivo, vamos dizer assim, dá a impressão que você tá utilizando, mas não tá ao mesmo tempo, né. Então, pode ser que, num futuro, a NVIDIA disponibilize, mas isso vai depender da NVIDIA, não do sistema operacional, tá ok? Nesse caso, ah, mas eu uso o Windows e acontece isso. Cara, pode ser que o Windows fez uma modificação no drive e no programa que vai habilitar isso. Mas, a priori, é isso que vai acontecer. Você vai ter esse falso positivo. Então, por exemplo, na hora que você estiver lá no seu gerenciador de drive, pode ser que aqui apareça o 390 e qualquer outro, aí vai ter o 340 e o 418, vamos supor, tá? Em vez de ser esses aqui do jeito que tá mostrando no meu gerenciador. Então, você vai escolher o 390, aí você vai ter toda a performance que a sua placa de vídeo foi desenvolvida pra NVIDIA, beleza? Ah, mas o meu drive, na hora que fez a pesquisa aqui, colocou 340 ou 304. Aí, meu pequeno gafanhoto, aí a sua placa é muito, muito antiga, infelizmente. Aí, em vez de usar o drive proprietário, aí você vai utilizar o Novial. Ah, mas eu vou conseguir jogar? Muito provavelmente não. Você vai conseguir alguns joguinhos, mas pra você não ficar sem uma resolução, sem alguma coisa de drive, aí é melhor você estar utilizando o Novial. Isso foi até a própria NVIDIA que já recomendou que placas muito antigas se utilize o drive open source, tá? Então, pegando aqui o parâmetro, então, se você tem uma placa de vídeo mais nova, sempre tente ver se tá compatível nas notas de lançamento, se a sua placa de vídeo tá lá. Tudo isso que eu tô falando tá no artigo que eu escrevi, tá tudo linkado, bonitinho, tá? Então, prestem muita atenção. Deixa eu voltar pra cá. Então, prestem muita atenção na hora que for fazer a instalação, porque eu já vi muita gente que tem placas de vídeo antiga e com o drive novo, ou placas novas que não pegam o drive certo. É só conferir qual a versão que tá puxando. Beleza, não tem mistério, galera. É só fazer essa conferência. Ah, você quer tá sempre atualizado e tudo mais? Aí você tem que ver, por exemplo, o PPA, você vai tá puxando certinho. Ah, vou crer estar o .run. Aí você, por exemplo, o .run, eles têm um Redmi ali. Você faz o passo a passo ali. Já avisa, ó, é preferível que você utilize a versão disponibilizada pela sua distribuição, porque eu tenho todas as coisas. Mas, se você quiser, você pode fazer na unha. Beleza, meus queridos e queridões? Espero que o vídeo esteja sendo útil pra vocês. Recomendo aí pra quem tem drive da NVIDIA e tava perdidão. Não tem muito mistério. É só fazer aquele check ali no comecinho da instalação, que é chuchu, beleza. Tá bom? Se você chegou até aqui no final, põe um leão. Isso mesmo, a carinha do leão aí, que eu vou saber que você chegou aqui e curtiu o vídeo, tá bom? Espero vocês até uma próxima. Aquele abraço e eu fui.